Oi crianças, tudo bem com vocês? Já estamos no número 8. Hoje vamos colar oito florzinhas. Já estão preparados para conseguir encontrar lugar para tanta flor linda? Então vamos começar. Primeiro vamos colocar o nosso nome. Coloquem o sobrenome e coloquem a data. Pronto, agora vamos colar as nossas florzinhas. Quantas florzinhas nós vamos precisar hoje? Oito. Eu vou usar um pouquinho dessa e um pouquinho dessa. Hoje eu quero fazer bem diferente. Então eu vou pegar três florzinhas aqui. Uma, duas, três. Você pode escolher a florzinha aqui, você quiser. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está certinho, as minhas florzinhas? Contem de novo a de vocês para ver se está corretinho. Agora vamos recortar e separar as florzinhas. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lembrem-se de jogar o papel no lixo Pronto, agora vamos colar Meu Deus, quanta florzinha Deixa eu pensar Eu acho que eu vou começar com as florzinhas roxinhas Vou começar colando no meio Vamos colar Um Dois Três Agora eu vou usar amarelo Quatro Cinco Seis Eu vou pôr essa florzinha aqui em cima Pronto, em cima da outra Sete Vou colocar aqui também Pronto, uma florzinha ajuda a outra Não é verdade? A gente tem sempre que ajudar as pessoas em tudo, não é mesmo? Tem que ajudar sempre que a mamãe pedir Tem que ajudar o amiguinho Tem que ajudar quando as pessoas precisam Porque quando a gente precisar As pessoas também vão nos ajudar, não é mesmo? Prontinho As florzinhas estão se ajudando E todas elas couberam dentro do vazinho Ficou lindo, não ficou? Parabéns pra vocês Um beijo E até amanhã Até o próximo vídeo Até o número nove Eu acho que o número nove vai ter que ajudar bastante um ao outro, não é? Mas ajudar é tão bom Que elas nem vão se importar Tchauzinho Até lá